A história da televisão no Maranhão está intimamente ligada à Praça Dão Pedro II, mais especificamente a este prédio, o presidente João Goulart. Foi daqui que no dia 9 de novembro de 1963, ia ao ar pela primeira vez uma imagem de televisão no Maranhão. Era a chegada da TV Difusora. E precisamente às 8 horas da noite, em meio a olhares atentos e curiosos, entrava no ar a TV Difusora. A solenidade, muito concorrida, contou com a presença do então ministro da Justiça, Abelardo Jurema, que representava o presidente da República, João Goulart. Estavam presentes também o governador do estado, Nilton Belo, e vários outros governadores de estados vizinhos e demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. No dia 10 de novembro, segundo o dia da programação inaugural, o departamento de jornalismo da TV Difusora, comandado por Bernardo Almeida, faz a sua primeira entrevista de grande interesse nacional. Era entrevistado o patrono da emissora, o então senador Juscelino Kubitschek. Eu me orgulho muito disso, eu fui a primeira imagem a aparecer oficialmente na televisão para, ao lado com o Zé Leite Machado, chama Raimundo Bacelar e Magno Bacelar, os dois diretores proprietários da empresa. E a partir daí eu era uma espécie de entrevistador oficial da emissora. E houve um tempo que as emissoras de televisão todas, elas tinham aqueles entrevistadores com aquelas entrevistas cansativas, maçantes. Eu me lembro de uma com o João Calmon, aquele deputado federal, foi de uma hora e meia, eu fiquei com alergia aos panelões, que eram muito baixos no pé direito do edifício angular, e eu não podia mais ficar por muito tempo diante dele se não conseguia dormir. Mas a grande entrevista da inauguração propriamente dita foi com a Derbal Jurema, que era ministro da Justiça, e veio representando o presidente da República. Mas o nosso patrono foi Juscelino Kubitschek, a quem eu tive a honra de entrevistar, que ele veio dia depois já da inauguração da televisão, mas ele foi o Paraninfo, o patrono da TV Difusora Canal 4. Não havia muito fato pitoresco, porque as coisas feitas de improviso dão nisso. Vamos dizer, de repente, nós tínhamos uma espécie de peça de teatro. Eu me lembro de uma que era voltada para o Egito, coisa antiga, e o Guilberto Alves, um grande companheiro nosso, sobretudo como radialista, narrador de esporte, o melhor que o Maranhão teve ao lado de Canarim, ele, vindo uma vez de uma narração de um jogo de futebol, domingo à tarde, chegou, não tinha decorado papel, jogaram o pobre do Guilberto Alves dentro do estúdio, para ele representar um papel, e Carlos Lima, o nosso escritor e cronista, era um dos personagens da peça, né? e ficava insistindo, esperando que o Guilberto desse resposta ao diálogo que os dois estavam travando na peça, e o Guilberto não dizia, e ele, irritado, falou, gritou para ele, fala, Radamés, com aquela voz espanhosa que ele tinha, cobrando não do Guilberto, mas do Radamés, o personagem que respondesse à pergunta dele, como outro personagem da peça. O início da TV Difusora no Maranhão, é uma história que só pode ser contada pelos seus protagonistas. Como não havia videotape, nada ficou gravado. As cenas tinham a força da ação e a efemeridade do olhar, e só aqueles que a fizeram, e as viram, têm a sua história para nos contar. A televisão era um tour de force para fazer a televisão, porque tudo era ao vivo, e tudo era feito num estúdio muito pequeno, e ali se fazia, no mínimo, dois programas ao vivo, diariamente. Como que era a programação? Nós tínhamos de tudo. Tínhamos até novela naquela época. Nós tínhamos programas musicais, nós tínhamos programas de teatro, tínhamos shows, tínhamos programas de calor, tínhamos jornal, tínhamos programas sociais, tínhamos teatro infantil, tínhamos um grande programa musical, dia de domingo, São Luís se diverte. Porque a programação começava, acho que era quatro horas da tarde, ia até meia-noite, uma hora, dez horas, onze horas, variava, né? De acordo com os enlatados que a gente tinha. E nosso cenógrafo era o Gênes, ele era um gênio. Por exemplo, nós estávamos fazendo um programa, deste lado de cá, a câmera estava aqui, o cenário pintado aqui. E ele pintando, ao mesmo tempo, do outro lado do estúdio, o cenário da próxima tomada. Era incrível, e eu ficava desesperado, mas quando acabava a cena aqui, ele dizia, pronto, pode usar o lado de lá. Era formidável. E na sonoplastia, nós tínhamos uma pessoa maravilhosa, que era Parafuso. Parafuso tem uma sensibilidade para a música, uma coisa estupenda. Então, éramos nós três, assim, uns eixos da televisão naquela época, além dos grandes produtores, como Cláudio Ramos, o Brito, Sérgio Brito, o Gerd Flieger, Lourdes Flieger, Fernando Moreira, quem mais que tinha? Tinha muita gente boa. O primeiro jornal que foi feito na televisão difusora, ainda no edifício João Goulart, era um jornal chamado Atualidades Maranhenses. Era um jornal que era composto unicamente de notícias. As ilustrações eram poucas, através de uma foto, através de um slide. E a difusora, naquela época, abria campo para que você tivesse aqueles homens que coletavam a notícia, traziam para o jornalismo, para o departamento de jornalismo, onde então as notícias eram compiladas. Você assistia a um jornal que não era copiado dos jornais que circulavam na cidade. Eu me lembro um programa que nós gravamos em 72, na difusora, com o finado Sérgio Torres, que esse programa nós fizemos dentro do estúdio. Não tínhamos recurso nenhum. O recurso foi que nós botamos um cenário feito às pressas, entendeu? Deu uma imagem, e ele todo de branco, deu uma impressão violenta, que como se o programa tinha sido produzido no sul, com as técnicas, e na verdade foi produzido aqui mesmo na difusora, sem condição, tudo na barra do improviso, mas era um trabalho que era gostoso. Eu fazia um programa antes do Jornal Nacional, e o programa tinha uma determinação de um comentário de três minutos. De repente, o sinal da Embratel não chegou. A Globo retardou um pouco, e o comentário de três passou para seis. Aí a gente teve que segurar, com sinais vindo de cima do prédio, da parte superior do prédio, mandando segurar um pouco mais a barra, que ainda não tinha sinal da Globo. E havia então a preocupação do comentarista, no caso, eu na oportunidade, de não poder mais alongar o assunto, até porque ele tinha esgotado com os três, eu já tinha levado até seis, e não havia mais condições. Aí eu chamei um comercial, que não tinha no momento. Com a chegada do videotape, a história toma outro ritmo. Se antes era contada de uma só vez, e o seu registro se perdia, agora pode ser contada e recontada apenas acionando um botão. A originalidade e espontaneidade teve de se dar lugar à informação precisa e programada. Hoje em dia, isso aqui é televisão. Quem entra em televisão hoje em dia, é uma coisa muito boa, para você ver pelo menos esse... Hoje em dia, esse trabalho é por horário. Naquele tempo não existia isso. Naquele tempo se trabalhava, aliás, não se trabalhava em televisão duas vezes no ano, que era um feriado naquele tempo. Eram finados e sexta-feira santa. O resto, meu amigo, não tinha... Esse domingo não tinha nada, né? Então hoje não. Hoje tudo é... Você vê... O primeiro videotape que teve em São Luís, que era um 1100, era um VT que era praticamente quase esse tamanho aqui, mais alto, né? Era um pouco mais aqui, mas era mais alto do que isso. As fitas eram... Cada fita pesa... Acho que sete quilos pesava uma fita daquela. Hoje em dia, não. Tudo vidro e cassete, né? Tudo mais fácil. E hoje em dia é uma beleza para trabalhar em televisão. Os equipamentos, você vê... Mesa de efeitos. Olha aqui. Isso aqui, uma de técnica desse para você montar, que naquele tempo você tinha que fazer, era na mão aqui. Antes de existir isso aí, quando começou a vir para cá, para São Luís, os VTs, eu tinha que montar um comercial, um programa qualquer, era na mão, era aqui no dedo. Quer dizer, uma coisa que a gente faz hoje com esse aparelho, que o aparelho é que faz, a gente só faz aqui marcar. A máquina é que trabalha, né? Então, hoje em dia, televisão é uma beleza. Tanto a equipe técnica, quanto o repórter, tinham que chegar cedo, né? No mínimo, meia hora de antecedência para montar todo esse equipamento. Quer dizer, o Fernando Bulhões, um dos grandes cinegrafistas, que tem o Maranhão, sofria muito, quer dizer, nós viajávamos, inclusive, o Brasil para fazer futebol, onde nós não conseguíamos fazer ao vivo, nós tínhamos que carregar esse VT, quer dizer, chegar de manhã no estádio para subir as escadarias dos estádios, né? Porque eu ajudava a carregar o equipamento e era também o narrador. Então, chegava morto ali, né? Quer dizer, barra pesada. Tinha que esperar todo mundo sair do estádio, acalmar, que é para descer com o equipamento. Quer dizer, isso dificultava todo um trabalho. Eu acho que a TV Difusora tem uma importância muito grande na comunicação do Maranhão, não só por ter sido a primeira emissora de televisão do Estado, mas também pela participação que essa emissora tem dado, não só como um veículo de informação, como também de participação da comunidade dentro da programação, dentro das produções locais que são apresentadas diariamente, dentro do trabalho jornalístico que a emissora produz, com vários programas hoje sendo mostrados diariamente e alguns semanalmente, de forma que o papel da TV Difusora eu considero os mais importantes dentro do esquema de comunicação em nosso Estado. A TV Difusora, na verdade, é a grande escola da televisão no Maranhão. Todos os profissionais de qualidade, os grandes profissionais do jornalismo televisivo aprenderam aqui. A TV Difusora é pioneira em tudo no Maranhão, é uma televisão de vanguarda, as outras sempre vão no caminho que a Difusora abre. O importante é que os equipamentos, por mais sofisticados que sejam, passam. Mas as pessoas e as suas ideias permanecem. Obrigado. Obrigado.